Imagine um mundo sem Luís Cego desde os 3 anos, o francês Louis Ibrahim vivia assim Para que os deficientes visuais pudessem interagir com o mundo, ele desenvolveu uma forma especial de ler e escrever, o sistema Braille A linguagem é formada por 6 pontos, que combinados formam aproximadamente 63 caracteres E é por meio desses pontos que Justino, de 45 anos, se conecta a novas ideias Foi algo bem inovador, tendo em vista que eu perdi a visão aos 32 anos E a partir daquele momento eu aprendi a ler e escrever em Braille Então dali que foi a minha forma de ler, de concluir, por exemplo, o ensino médio que eu concluí através do Braille Então foi algo bem inovador e bem transformador na minha vida Atualmente, a tecnologia oferece mais recursos para as pessoas com deficiência visual Mas para Justino, a linguagem é insubstituível O Braille é fundamental na inclusão, no aprendizado, principalmente na leitura, principalmente das crianças A alfabetização é muito importante, porque o computador lê, o celular lê, mas às vezes ele não dá a entoação certa da palavra E você às vezes precisa só letrar e em muitos momentos você não consegue entender perfeitamente o que são cada letra A acentuação, pontuação, então o Braille dá uma inclusão de leitura muito importante para o deficiente visual